Olá amigos, tudo bem? Eu vou lançar aí uns vídeos novos sobre o que? Pessoal que tem container, teve problema e qual foi a solução? Eu também vou fazer a minha parte, eu vou primeiro fazer do Caio hoje, eu vou postar aqui no canal. O Caio é lá do Nordeste, ele tá fazendo a dele, teve problemas com infiltração, ele vai mostrar o que teve e qual foi a solução dele, tá bom? Então segue aí no próximo vídeo, eu vou mostrar a filmagem dele. E no final eu volto pra conversar com vocês. Agora eu vou mostrar alguns erros que é importante a gente saber. Tive um problema ali de vazamento e o que foi que aconteceu? Fui tentar resolver com resina epóxi e fibra manta de bug e não solucionou. Então agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer um telhado provisório e vou mostrar a vocês. Essas poças que ficam, olha, estouram ferrugem. E se demorar, ela faz um buraco grande capaz de furar o seu container. Já, mas olha só, tô botando uma luz, ó. Olha a goteirinha. Isso aqui tá me acabando, galera. Olha aqui, ó. Olha a goteirinha. Não pode. Claro que não vai acontecer nada, porque aqui é porcelanato, não dá problema nenhum. A única coisa que pode acontecer é eu ter que trocar uma placa de drywall, mas como foi muito rápido que eu vi esse vazamento, não vai dar problema. Aqui eu emasso de novo e o teto vai ficar normal. Eu fiz esse telhado e tenho uma calhazinha. E pode ver, ó. O container tá seco. A calhazinha, ó. Ela faz uma goteira que ela cai depois do container. A minha janela já não cai aquele ferrujo que vem de cima do container. Já salvou. Já não tem um problema com infiltração. Vou mostrar aqui outra janela. Aqui, ó, nem cai água nessa janela por conta daquela calhazinha lá. E aqui, ó, mais uma container 100% seco, velho. Então é isso aí. Vou mostrar lá dentro. São araquímicos, um buraquinho. Chegou até fazer essa mancha, mas eu vou resolver. E agora já tá sanado, não tem mais infiltração. E a gente vê aqui a janela. Perfeita. Tá aberta, mas nem água bate por conta da calhazinha que eu fiz passando. Essa janela aqui também é a mesma coisa. Perfeita. Não cai mais água. Posso até abrir ela aqui, ó. Não molha nada, galera. Então tá aí a solução. É fazer um telhado e deixar passar uma calhazinha. Vou até mostrar aqui a vocês. Tá vendo? É deixar passar uma calhazinha pra resolver esse problema. E agora, nem o meu container, ele molha. 100% isolado e zero infiltração. Olha lá o telhadozinho. Fiz uma telha brasilita, aquela telha boa, resistente. Deixei passando um palmo. E é isso aí. Resolvi o problema. Não tem infiltração mais. E nem fura mais o teto do meu container. Não pega água na lateral. A janela agora eu vou limpar o ferrugem. E é isso aí, galera. A solução foi essa. Deu certo comigo. Posso entender com vocês também. Galera, vindo aí a solução do Caio. Cobertura. Containers, infelizmente, como ficava acumulando muita água, dá ferrugem. E a ferrugem acaba comendo o teto. Então, o pessoal que tá fazendo em container tem que estudar bastante aí a possibilidade de colocar o quê? Colocar a cobertura, cobrir o container, fazer impermeabilização, pra não ter problemas no futuro. Como o Caio teve ali. Acabou começando pequenininho. Eu tenho foto da... Vocês viram a foto ali, o vídeo. Então, vocês vão ver aí que muitos problemas que a gente tem em container hoje é a vedação. A teto, a janela, N situações devido à água. Então, querendo ou não, por isso que alguns containers saem do trânsito normal nos navios. Então, é isso aí, pessoal. Fica as dicas aí e deixa seus comentários que a gente vai respondendo na sequência.